Bom amor, esse daí é o Claudinho e hoje a gente vai fazer o que no GTA? A gente vai ter uma vida de rico. Tudo que você não fez na vida real, que você morre de vontade, a gente vai fazer... Bate estranho o microfone já. Você pegaria na balada? Nem ferramos. Olha, já começa aqui, olha a casa. Fala, não parece um puteiro? Não sei, nunca fui. O que você quer fazer primeiro? Fala uma coisa de rico. É isso mesmo, vamos fumar maconha. Coisa feia. É narguile. É narguile, amor. Que horror. Quer que fuma de novo então? Não, não quero. Tá bom, vamos fumar de novo. Tudo ficando louco. Credo, para. Não, o que? Quer de novo? Amor, você tá uma drogadinha, viu? Para. Tá bom, então. Quer jogar? Não, agora ele tá bem louco. Beleza. Ele mora sozinho? Mora. Você quer que ele chama a puta? Dá pra ele chama a puta. Bom. Eu quero que você escolha um carro. Vamos aqui as coisas caras da vida. Escolhe um. Quero esse vermelho. Meu amor, coisa de pobre. 600 mil. Aqui, aqui estão os carros, amor. Escolhe um. Quero esse vermelho. Mas ele é mais barato que esse. Não, quero esse vermelho. Vermelho. Vermelho, vermelho. Tá bom, amor. Peguei o rosa, então. Escolhe vermelho. Você quer o que também? Quero um jatinho. Jatinho? Pode ser um caça, amor? Pode. Quer também o que? Navio. Navio eu acho que eu já tenho. Deixa eu ver se tá aqui. Tá. Você quer ir pro meu navio? Quero. Pera aí, antes eu só vou tunar o carro. O que você vai fazer? Tunar. Sabe, tipo, quando você não tem bunda e você coloca silicone? Fazer isso só que no carro. Pra quê? Nossa, quem é? Troca a luz. Deixa eu ver. O que que era? Um cara vendendo trufa e pão de mel. É sério? Esse carro tá rico bastante pra você, amor? Não tá, desculpa aí. Ó, o nosso navio tá aqui, tá vendo, amor? Vai dirigindo até lá. Só toma cuidado pra não zoar o carro, que a gente acabou de arrumar. Fodas. Pronto, agora deixa eu ir até o lugar, ó. Tá vendo aquela coisa amarela lá no fundinho? Não. Viu? Não. Chama um santo aí pra te ajudar. Vai até ele. Calma, eu vou chamar meu cafajeste aqui. Cafajeste. Carona de helicóptero. É isso que eu quero. Então eu venho aqui, espero meu helicóptero. Aqui ele. Êêêê, meu helicóptero. Olha isso, olha que beleza. Eu não preciso nem jogar. Tem um cafajeste que faz isso por mim? Cafajeste. Esse é seu barco? Uhum. Você não sabe o nome. Falou. Ainda pratica o esporte de saia de casa. Por quê? Porque eu sou rico. Aqui está. O melhor nome de barco possível. Aliás, ainda não. Foi trollado. Aqui está. O melhor nome de barco possível. Viado em alto. Só cara. Nossa, que vida solitária. É porque eu não tenho amigo no GTA de Play 4. Não tem nada. Nossa, amor. É uma análise. Olha a solidão. Esse sol se pondo. Ter amigos é muito melhor do que ter dinheiro. Já que nós somos ricos e todos os outros servidores do server são pobres, vamos jogar na cara deles. Vamos pegar um tanquinho de guerra e ir atrás deles. Para conversar, amor. Mostrar todo o carinho que a gente tem. Vamos tirar uma selfie com os policiais aqui agora. Ai, desgraça. Eles não gostam de selfie. Olha a galera aí, bronzeando. Bronzeador, galera. Para de matar as pessoas. Aqui, tudo pobre. Pobre. O que é isso daqui? Isso daqui é coisa de rico. Isso é coisa de rico. Olha o brother lá. Ah, vou lá pegar o bolsa Flaminha. Não vai. A polícia vai te matar. Esse helicóptero aqui. Eu vou me vingar de tudo que já me fizeram nesse GTA. Todas as vezes que eu tentei gravar. E vim eu me matar. Por quê? Porque eu era pobre. Eu não quero a criança. Eu falo, pô. É coisa de pobre se juntar no meio da rua. Opa, amor. Achei alguém aqui no servidor que me chamou a atenção. Humildade 17630. Vamos abordar essa humildade aí. Vamos destacar a humildade aqui. Humildade está na casa do caralho. Mas vamos lá. Vamos atrapalhar o jogo dele. Vamos atrapalhar o jogo dele. A gente faz assim, assim. Amor, humildade, para. Aqui, ó. Agora a gente vai atrás da humildade com classe e categoria. Cadê a humildade? A humildade está de helicóptero. É, olha que bonita a cidade lá embaixo. Cadê? Você está vendo um helicóptero? A humildade está no helicóptero. Ali. Ali, achei. A humildade está na mira e vai morrer. Olha lá. Cadê a humildade? Cadê a humildade? O carinha que estava jogando devia ficar muito puto com você, Sérgio. Cadê ele? Cadê ele? Está por aqui. Olha lá. Pobre atirador. Olha ele aqui embaixo, ó. Vamos bater um papo, humildade? Opa, opa. Se fudeu. Olha, o jogo virou, não é mesmo? Seu arqui-inimigo, humildade está na sessão neste momento. Ele vai pegar... Meu Deus do céu, está muito ousada essa humildade. Ele vai pegar sabe o quê? O helicrópto. Ele acha que vai fugir de mim com o helicrópto. Será? Acho que não, não é mesmo? É assim que eu me senti, amor. Nossa. Eu tenho até vontade de gravar uns 10 vídeos de GTA ou mais por dia aqui, ó. E boa gurizada. Se vocês gostaram, o que tem que fazer, amor? Tem que deixar o like e compartilhar o vídeo para os seus amigos. Vocês me pediram muito por GTA. Então, se vocês querem muito GTA, deixa aquele gostei para ajudar. E tamo junto, galera. Valeu mesmo por assistirem. Toca aí. Se quiserem fazer desafios para elas, só deixem aí nos comentários. E até o próximo vídeo, mano. Se cuidem. Falou. Fui. Beijo.